Olá meu irmão, minha irmã, venho aqui mais uma vez solicitar de você a sua compreensão, a sua colaboração no sentido de defendermos e protegermos a nossa vida, a nossa família, a nossa cidade. Nós estamos vendo o crescimento e a expansão do coronavírus não mais mundo afora em outros países, não mais em outros estados, mas em nosso estado como estamos vendo na capital. Nesse sentido, me reuni nesta manhã e decidimos prorrogar a retomada das aulas para 30 de abril, públicas e privadas. Decidimos permanecer com o nosso comércio fechado. Existe um decreto para 5 de abril e esse decreto já foi prorrogado para mais 15 dias, permanecendo aberto apenas alguns comércios já permitidos nesse decreto. Decidimos começar a pulverização de alguns pontos da nossa cidade, de algumas ruas. Solicitamos do governo do estado que nos envie o mais rápido possível os testes e resultado rápido. Começamos uma campanha pico solidária no desejo de entregar algumas cestas básicas para as pessoas do comércio autônomo. Reforçamos a fiscalização, que as pessoas fiquem em casa, com a possibilidade de multa de 500 até 10 mil reais. Mas o mais importante, a sua compreensão, é que você deve entrar conosco nessa campanha onde estaremos defendendo a nossa vida com a quarentena, com permanência em casa.